Pessoal, tudo bem? Dá pra dobrar os lucros mesmo, você sendo um mercadinho pequeno? Dá, Natália? Dá o quê? Pra dobrar os lucros mesmo, você sendo um mercadinho pequeno? Vai. Né? Pede pro pessoal te seguir. Eu não, ele segue se eles quiserem. Vocês viram que a Natália vai contar um segredo lá no perfil dela? Vocês são malucos. Mas eu tô até, eu acho que eu vou brigar com ela se ela contar mesmo. Fala, Jonaí. E aí, galera? Então, é possível uma loja pequena realmente dobrar lucro? É, é possível sim. E até mais fácil. Pensa que, sei lá, se tem uma loja que fatura 250 mil, deveria deixar 12 mil e 500, 15 mil de lucro, você pode ir aumentando as vendas dela um pouquinho só o lucro dobra. É só você aumentar a despesa, né? O nosso negócio é escalável. Você já pensou que, sei lá, sua loja tá dando 2, 3% de lucro? Se você aumentar a sua margem em 2, 3%, você dobra o lucro? Já parou pra pensar que muitas vezes a sua perda hoje, se você der um ajustezinho, ela pode fazer o seu lucro dobrar também? Na maior parte das vezes, quando a gente só ajusta a despesa, diminui 2, 3, 4 pontos de despesa, o seu lucro dobra também. Incrível, né? Então, é possível sim. Você pode ganhar mais. Entendeu? Quantidade de caixa a cada 140 mil é um check-out. Pra operadora de caixa é 100 e... 168 mil reais. Pra cada 162 mil reais, uma operadora de caixa. Quando você é muito pequeno, você não consegue bater essa métrica. Mas a métrica não muda, pelo fato de você ser incompetente ainda é ser pequeno. Mas é bom que você saiba. E aí? Então, dá pra dobrar assim, o lucro. Não é uma coisa... É impossível. Você hoje só não faz se você não aprendeu como. No dia que você souber como fazer, você vai fazer. Se ainda não fez, você não sabe como fazer. E eu posso te ensinar, cara. Vai ter a Masterclass no dia 18, 20 e 21. Quero você lá. Qual o segredo pra vender mais vinhos? Ter vinhos. Você pode fazer a ação de degustação de vinhos. De festival de vinhos, queijos e vinhos. Num sábado. Isso dá muito bom. E você tem que ter variedade de vinho. E se demole, o treinamento de sommelier. 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 Pra algum dos seus funcionários que trabalham na bebida. Pra ele ajudar o cara a escolher o vinho. Eu bato 3.000 metros quadrados. Bom demais pra vocês. Só a margem. Tá em quanto? Cara, sempre tem ponto de ajuste. Comentais vendas, tem três maneiras. Aumentando a quantidade de clientes, o ticket médio e a frequência que o cliente vai na sua loja. O que é que hoje eu tô fazendo? Live, Leandro. Eu tô fazendo live. Estamos jantando. Supermercado em shopping. Então, tem que escolher o shopping direitinho. Qual é a margem sustentável? Gruta acima de 30. Ou seja, a markup acima de 43. Qual é a margem dos produtos não notáveis do hortifruti e os notáveis? Então, lá na Masterclass a gente vai falar sobre isso. Você já tá inscrito? Vai lá na minha bios e se inscreve. Vai lá se inscrever. Olha a Natália aqui, ó. Gente, a Natália falou... A Natália falou que vai... Vai contar um segredo lá no perfil dela. Então, você tem que ir lá e seguir ela e perguntar. Manda uma mensagem pra ela e fala assim... Qual é o... Qual o segredo que você vai contar do Leandro? Tacarejo em shopping. Não sei. Caraca, o Martins Bruno quer tacar fogo no mercado. Tu não é o que ele escreveu? Ela escreveu assim... Posso fazer promoção todos os dias? Queimar tudo? Não, nada de tacar fogo no mercado. Cara, já fiz. Hoje eu não faço mais não. Eu tenho um programa de mentoria e de mastermind pra lojas maiores. Eu tenho até uma empresa de consultoria, mas ela atende pontualmente e não é pra qualquer loja. Como potencializar a venda do circuito de padaria? Tu viu quando eu penso? Não, não vi. Mas eu tô vendo pra você, né? Como potencializar... A venda do circuito da padaria. Primeiro tem a produto de manhã cedo quando a loja abre. Já potencializa. Vocês nunca tem produto, só tem pão. A merceariza... Ah, a Cátia. Eu acho que é a Cátia, né? Eu vou botar em parênteses. Da merceariza, a Bela diz que eu tô linda. Falei, fala mais. Tô com 10 lojas. Guarda que vai aumentar até o final do ano. Mais algum. Esse do Atacarejo e Shopping, você leu? Eu li. Eu não sei se você viu ainda. Pô, ele é o Padilha de Pato Branco. Não era Pato Branco que era daquela... Que o pessoal do... Ai, como era aquele negócio... Sai de baixo. Que tinha uma personagem que era a empregada que substituiu aquela outra que também era empregada. E que falava lá em Pato Branco. Uma coisa assim. É isso. Gente, eu nunca conheci alguém de Pato Branco. Que legal. Ele perguntou se Atacarejo e Shopping, o que você acha? Já, já tô com 10. Caraca, eu tô lendo a pergunta. Projeto 84. Aonde? Meu Deus. Por favor, você pode responder o Eliel Padilha. Eliel, eu estou tentando te ajudar. Porque eu não conheço uma pessoa de Pato Branco e eu achei legal. Atacarejo e Shopping. Pode ser uma boa, não tem história. Quais estados? Rio, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Se tudo der certo, São Paulo e Minas daqui a um mês e pouco, dois. A Bonzena é de Pato Branco. Quem? Bonzema. Acho que é o personagem. De Espadilha tá rindo. É a Bozena, é isso mesmo. É de Pato Branco. Gente, quem não fez isso aqui, clica pra seguir a Natália. Vai lá e manda mensagem pra ela no direct perguntando qual é o segredo cabeludo que você tem do Leandro que você é roupa. Meu Deus, o Fernando Santos. Me responde, Leandro. Cadê a tua pergunta, meu filho? Eu não tô achando. Será que eu já perguntei? Nossa, esse negócio no Instagram é muito rápido. Eu chamei lenta. Me perguntou aqui. Como... Vânia é de Pernambuco? Não, não. Não, não. Ah, o Mercado Carniel. Diz aí o seu nome. Você com essa cara, você fala, me adota, Leandro. Ô, meu filho. É, devo usar a margem maior pra trabalhar com crédito portativo, deve. E outra pergunta boa. Ó, o Jefferson tá aí. No Toma Lá Dacá, não, eu achava que era a Saí de Baixo. Não era a Bozena? Eu acho que tinha, assim, depois que ela foi virar o Toma Lá Dacá. Gente, eu não gravo o nome de nada, não, tá, gente? Me desculpa. Ticket médio ideal de hoje. Depende do tamanho. Depende do tamanho. O supermercado moda. Pra cada... De 100 a 200 metros, tem variação de ticket médio. Bom, diz quantos metros você tem, que ele diz quanto tem que faturar. Ah, aqui, ó, a pergunta do Fernando. Qual percentual é mais em cima de uma margem padrão de 35% sobre o custo? Cara, tá errado, que a sua margem não devia estar 35%. Tem que estar acima de 43% sobre o custo. Compensa dia da limpeza? Isso é, tipo, oh, we got it. Ah, girlfriend. Ah, não. Nossa, é meio confusa essa pergunta do Thiago Grossi. Não, não compensa mais jeito de limpeza. Mesmo assim, eu recomendo. Pra quem não faz nada, fazer isso já ajuda. É, vê essa pergunta do Thiago Grossi aí, eu achei meio confusa. Qual percentual saudável de perda de pada se trabalhar perdas identificadas? É de perda. A Val, a Val, a Val disse que eu também sou linda. Gente, gostei. Beijo, Val. Custo venda 2%, sendo disso, a perda identificada, a perda identificada representa de um terço a 50% do total da perda. Então, se você não faz balanço e você registrar uma perda de, sei lá, de 10 mil, a tua perda real deve estar em torno de 30. A Guilhermina também disse... Nos mercados juntos hoje faturam 3 milhões e meio, mas com potencial de 6 milhões. A gente tá trabalhando. Um ano só, né? Ah, não. Deixa eu falar. A Guilhermina... Eu tô trabalhando já, não. Pera aí. Tá. A Guilhermina disse que eu sou linda, educada e culta. Coração pra você. É, supermercado da moda, 850 metros quadrados, velho de venda. Foi ele que perguntou sobre o ticket médio. Então, depende de quanto você tá faturando. Com 850 metros quadrados, você tinha que estar faturando 2 milhões. Ele que tá colocando meio que emigna, né? O ticket médio deveria estar com, eu acho, 45, se eu não me engano. Obrigado. Fala, Isaí, como é que tá a Rita? Ô, Rita! Ô, Rita! Ó, a Rita entrou. A Isaí entrou, a Rita não leva tempo e entra também. Ó, o pessoal do Para Todos aí. Boa noite. Calma, que tá muito rápido você. Para todos. Qual a ordem do pequeno lojista pra ir abandonando as funções e passando essas para os colaboradores? Por exemplo, a gente tá no caixa a partir de... Cara, a ordem é crescer. Se você não crescer, você não vai sair, você vai tá fazendo sempre tudo. Tem que crescer. Hoje foi punk mesmo. Mostra aqui, ó. Olha, pera. Mostra aqui. Hoje foi punk, Rita. Ó, uma coisa legal pra você relaxar no final da sua noite. Tá, ó. Você não gostou desse drink? Eu não gostei desse drink, mas o outro eu tomei todinho que o homem já até levou. Vale a pena receber ticket alimentação, sim. O Yuri de Jesus é da Bahia. Baiano. Minha idade? 39 anos. A Rita falou, amei, adoro. Eu acho que a Rita gosta de drink mesmo. Aproveita e me manda umas receitas aí. Na verdade, me manda um drink já pronto. Eu só boto gelo. Olha o para-todos aqui falando. Estamos a todo vapor. Somos impulsos. É, eu acho que bateram 2,5 metros quadrados já. Não deu dias. Oi, esse pessoal é bom mesmo, hein? Caraca. Quanto deve ganhar um gerente de formação? Pouco, muito pouco. Se possível, de graça. Se eu fosse, você pagava pra trabalhar. O gerente de formação não tem que ganhar dinheiro, cara. O cara não sabe fazer. Quanto tempo no ramo de supermercado? Cara, eu já trabalho de supermercado. Com supermercado. Inclusive como consultor na época. Desde os 17 anos. Então faz a conta aí. Eu não entendi o... Não deixou eu fazer a figa. Eu não entendi. Eu sou meio lerda. Eu sou meio lerda com esse negócio. E aí eu nem percebi qual foi a piada que você fez. Que você não me deixou falar. Sei lá. Samuel Sergipe! Alagoas. Quem tem 22 anos, gente? O Samu Costa? É você que tem 22 anos ou você tá dizendo que eu tenho caras de 22 anos? O pregosto é de caixa de 168 mil. Por operadora. Venho conhecendo o barzinho do meu escritório, em Buritinho de Bondônia. Ô, moça, ainda bem que tu é moça. Que porra é essa, maluco? Ainda bem que tu é menina. Não, não é menina não. É menino. Tá de sacanagem, papai? É menina sim. É a Cleia Marcia. É o que tá escrito aqui. Aqui foi quem? Comercial. Aqui, ó. Cleia Marcia. Ah, tá. Então tá bom. Deixa de ser besta, Leandro. Não tá vendo. Então tá bom. Cleia Marcia aí, tudo bem. O óculos dele tá ruim, gente. Deixa pra lá. Não, é muito pequenininho. Não dá nem pra ver direito. Ó, Georgia, Estados Unidos. Como assim, Estados Unidos? O Georgia que eu vi tá olhando a Pernambuco. Georgia. É, quanto deve ser a margem de lucro de um açougue de 150 metros? Tem que te deixar entre 5% e 10% no final. No DLM45, ele tem um plano de carreiras, meta pro funcionário e líderes. A gente tem isso mais detalhado no impulso, cara. Porque isso não é 80-20 pro teu resultado. O DLM45 já pivota pra você ter um resultado danado. Mas não tem tudo lá. Gostaria muito, mas não tem. Olha o Gabriel sugerindo mais coisa pra enfiar dentro do DLM45. É, eu vou regravar, né? Na verdade, a gente vai fazer um lançamento de aula ao vivo. O pessoal, a gente é tão doido que eu presto atenção aqui e vou lendo os comentários. Aí, às vezes, eu não tô ouvindo tudo que você tá falando. Então eu perdi a parte em que você falou que são 22 anos de varejo. Aí eu tô aqui, nossa, 22 anos. O que esse povo tá falando de 22 anos? Será que sou eu que pareço ter 22 anos? Agora o povo tá dizendo, não, é o 22 anos de varejo. O Leandro falou, não sei o quê, pá, pá, pá. Mas pode dizer que eu pareço ter 22 anos só, gente. Eu tentei fazer vocês quebrarem o galho, mas... O povo não entra na pilha. Sabe o que é o mais engraçado? O pessoal vai ficar achando que eu tô assim doidona porque eu bebo, né? Só que não. Estou com o mês de abertura do supermercado. Qual custo você indica? Você fatura menos de 100 mil, mercado do zero. Manda um link no direct, eu já te mando lá. E abre a exceção pra você lá com desconto de mil reais. Ou da LM45. Ponto em produto do giro, mas quanto em porcento, em percentual, pra evitar a ruptura? Leandro, parece ter mais de 50. Obrigado. Que bom. Isso mostra o tamanho da minha experiência. Eu vou fazer o quê? Eu fico rindo, né? Eu acho divertido. Eu acho graça. Da LM45 próximo, eu acho que é dia... 24, eu acho. De abril. Ó, o Cardoso fez uma pergunta. Estou com o mês de abertura do supermercado. Qual custo você indica? Então depende do faturamento. Bota o faturamento aí, Cardoso, pra gente saber. Cacleta, meio impússia. Viu? Ela quer me chamar pra tomar um drink lá no escritório dela. Por quê? Ela já tem dois interesses nisso. Que eu não sou besta também, tá? Qual que é o interesse? É o Leandro ir na sua loja. E aí eu ser feliz, né? Nossa, que life doida, né? Tem aula sobre açougue no Mercado Zero. E aí, foi bom o dia de, Rita? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o que a Rita me mandou. Olha, o Cardoso falou, 166 mil. Cardoso, fala quantos metros quadrados de loja você tem também. Onde foi esse aqui que a Rita mandou? A gente mandou esse aqui, ó. Cachoeirense. Esse aqui é do Cachoeirense. Tem um delay. E aí, Rita? Foi assim hoje, né? Isso aí foi a loja da Rita que ela me mandou. Caraca, o Reginaldo foi botar o placar do jogo de São Paulo com o Palmeiras aqui. Não, acho que não tem turma em maio, não. Eu sou flamenguista. E aí, Rita? Tô vendo desenho animado, Rita? Big Brother, Rita. Tô mandando meu drinque pra Natália, ó. Ah, tô relaxando, Natália, ó. Eu mereço. Vai. Peraí, faz isso. Ih! Depois de Deus, dá sete até agora a pouco? Caraca, o Rafael falou exatamente o que eu pensei. Você falou, eu sou flamendista e eu pensei. Eu vou falar, eu sou leandrista. Aí o Rafael falou, eu sou leandrista. Pô, Rafael. Caraca, Rafael Klebers. Onde estão o casal vinte? Aproveitando a vida. Que lindo esse lugar. Nossa. Maneiro, né? Maravilhoso. Primeira vez que a gente veio pra conhecer também. Ô, Rita, fala aí, como é que foi o dia D? O dia D foi o melhor de todos. Primeira vez que faltou ovo no meu dia D, hein? Nunca tinha faltado. Abaixa ali um pouco. Vai bater a meta, Rita? Já bati hoje. Falta... Trinta e pouco só. Amanhã já vejo. Um milhão seiscentos e cinquenta? Um milhão seis... Vai dar um milhão seiscentos e vinte e dois. Ou mais. Acho que amanhã eu vou bater mais. Porque a padaria amanhã, o dia que eu tô vendendo, quinta-feira, fiz um monte de festival pra fechar o mês. Geralmente, depois do dia D, a coisa bomba, né? Não vendi mais hoje porque não tinha mais ovo. O ovo acabou, era cinco e meia. Como você deixou acabar o ovo, Rita? Quantas caças de ovo? Não comprou o ovo, não? Duzentas e vinte e duas. Nunca vendi duzentos e vinte e duas. Achei que não ia vender. Não tem nem ovo pra vender amanhã de manhã. O Zair vai subir pra Porto Alegre agora, às duas da manhã. E eu já fui lá nos stories e prometi pros clientes que vou fazer uma ação bem grande de ovo, pra quem ficou sem no final de semana. E aí vou ter que carregar mais umas duzentas, trezentas amanhã. Quer bater a meta mesmo. Ó a Angelita aí. Fala, Angelita. Sim, vamos bater a meta mesmo. Gente, foi uma loucura hoje. Meu Deus do céu. Foi assim, ó, um dia de diferente. Olha o que o Rafael tá escrevendo aí. O Rafael acha que trabalha pra mim. Vou dar consultoria. Eu vou olhando. Sabe que eu vim daí com umas ideias diferentes sobre fazer algumas coisas e a gente fez, ações. E uma delas foi sobre fazer aqueles, botar mais, como é que a gente fala? A gente fez uma... Pra isso ficar melhor as coisas e botar mais... Boa noite, Adriano! Produtos notados e tudo mais. Ontem a gente ficou na loja, eu e o Zair aprontamos a loja melhor e tudo mais. A gente sabe que melhorou muito o nosso dia a dia hoje. Eu acho que eu te mandei também sobre as lives que a gente fez. Oi! Que tu indicou pra abrir no Facebook. Não, foi no dia do Impulso, na aula do Impulso. Falou. É isso. No Facebook e no Instagram também a gente fez. Ah, os Splash. Vem aí falar. Os Splash na loja. Gente, quem não fez o Diade que tá aí, faça bastante Splash. Quando o Leandro falava a gente não ouvia. Agora eu esqueci. Muita sacada. Mas não conta tudo não, Rita. Ah, não, vou contar. Vou contar. Foi show de bola. Foi show de bola. Hoje tinha duas pessoas me perguntando sobre você. Se é abrir curso. Eu vi que tu tava falando aqui agora. Do LM45. Vai ter Masterclass. Ah, pois é. Eu falei que ia ter... Eu mandei aquele Rios que tu colocou que ia ter as aulas. Eu mandei pra ela. Uma do Mato Grosso. E uma, acho que era da Bahia. Me achou e aí eu disse, ah, eu sou aluna do Leandro. Ele disse, ah, ele aparece toda hora pra mim. Tá funcionando. Já era. O remarket tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Ô, Rita. Então, bateu o recorde. Bateu. Bateu o recorde. Mais uma vez. Ô, Ita, mas quanto é que eu te pago por mexer se você for fazendo propaganda gratuita pra mim? Nada. Eu faço o maior prazer, o maior gratidão. Na verdade, quem me paga é o meu, Rita. Eu que pago. Pago e pago, pago bem, pago com prazer e fico feliz de pagar. Tá tudo bem. Gente, pagam esse homem que vale ouro. Vale ouro esse homem. Fica esse homem. Pague ele pra ajudar você. Hã? É isso, Rita. É isso, Rita. Rita, me conta amanhã como é que fechou o mês, tá? Agora eu fiquei curioso. Tchau. Tchau. Amanhã, dependendo da live de manhã, eu te chamo de novo pra você tirar a onda de novo e falar assim, Leandro, passei da merda. Passei da merda. É. Vou passar de 650. Tá. Bora trabalhar amanhã, então, pra passar da merda. É isso. Tamo junto, Rita. Tchau. Senhores, eu amo vocês, mas eu tô jantando com a minha esposa, então vou voltar para o jantar, tá bom? É, Guilherme, Faustino, tamo junto pro Mercado Zero. Pra cima, papai. Quem não se inscreveu, se inscreve na Masterclass 182021. Lá eu vou estar aprofundando todos os temas da live. Hoje a gente falou um pouquinho sobre... Loja pequena, consegue dobrar os lucros? Claro que consegue. Isso tá dando mole. A Rita é uma loja de 400 metros, que já não é uma loja tão pequenininha, mas ela saiu de 600 mil pra agora 1.6 milhões. É, super cachoeirense. Tá bom? Tamo junto, papai, pra cima e muito mais longe. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.